...enterrado agora à tarde o corpo do policial civil, Eleri Ramos de Lemos. Ele foi morto durante uma operação na favela de Acari. Já são 63 agentes de segurança assassinados desde o início do ano aqui no estado do Rio de Janeiro. Veja na reportagem agora de Caio Alex. Rodou. Um dia após a morte de Eleri Ramos de Lemos, a polícia não apareceu na favela de Acari. Eleri tinha 51 anos e era chefe do grupo de investigação complementar da Delegacia de Combate às Drogas. Ele foi atingido com um tiro na cabeça na manhã desta terça-feira, durante uma operação na comunidade. Chegou a ser socorrido, mas já chegou morto no Hospital Albert Schweitzer em Realengo. Depois do ataque dos traficantes, a polícia civil entrou na favela para tentar localizar os bandidos. Blindados foram usados na ação. O helicóptero blindado da corporação deu rasantes. Os agentes das polícias civil e militar fizeram uma verdadeira varredura na comunidade. Becos, vielas e residências foram revistados atrás dos esconderijos dos marginais. Os assassinos não foram encontrados. O portal dos procurados divulgou este cartaz pedindo informações que possam ajudar a divisão de homicídios da capital na identificação e prisão de quem matou Eleri Ramos de Lemos. A recompensa é de 5 mil reais. No mesmo dia do assassinato do policial civil, a corporação prendeu na Bahia Rogério Santos do Nascimento, conhecido como Crânio. Ele é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas do Conjunto Amarelinho e do Complexo de Favelas do Acari. É um dos líderes mais antigos da organização criminosa que ele integra, possui 46 anos, possui uma grande influência nessa organização criminosa. Nós localizamos ele ontem em um condomínio de classe média alta na região central de Salvador. Ele foi preso na própria residência. Com a morte de Lemos, já chega a 63 o número de agentes públicos do estado do Rio assassinados até agora. São 56 policiais militares, 3 policiais civis, 2 agentes penitenciários e 2 militares do exército que perderam a vida até agora. Em janeiro deste ano, a polícia civil já tinha perdido o delegado Fábio Monteiro. Ele foi assassinado por bandidos do Jacarezinho e o corpo jogado no porta-malas do carro dele. Duas semanas depois, o inspetor Renato Laelson foi morto em uma tentativa de assalto em um supermercado em Benfica.